O profeta, a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele disse. O doé é a adoração e também a boas maneiras que nós devemos ter enquanto nós suplicamos Allah o exaltado. Entre elas, sermos sinceros para Allah, o exaltado, o único. Porque o profeta, a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele diz. Quando pedires pede Allah. As melhores suplicas e aquelas que podem adquirir-se é o que o profeta a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele pedia. Esforça-te a memorizar essas suplicas para pedires através delas no tempo que quiseres. Que ela aceite de nós e de vocês.